Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Olho Motion. Bora pra mais um vídeo melhor em geral do mundo, capítulo 121, mano. Caralho, olha o tanto de dinheiro do Rei Dragão aqui, tá? Você acha que o cara tá bem, tá, mano? Tá bem ou tá mal de dinheiro? Paralho, imbecil. Como eu não se atrevo a não me reconhecer? Mano, o que ele tá fazendo? Você se atreve a respirar o quanto quiser na minha frente? Como pode um pobre mendigo como você se atrever a liberar dióxido de carbono? Minhas desculpas, eu não o reconheço, pois eu não tenho nada em meu nome. Mano, ele tá brincando imitando o Rei Dragão. Cara, ele é completamente doente, né, velho? Você pode me reprimir o quanto quiser até a sua raiva ser apaziguada. Tome isso e fique rico, seu humilde mendigo. Ah, isso dói. O processo pra se tornar rico é sempre doloroso. Oh, nossa, eu aceito tudo isso de bom grado, mas por favor, me dê mais dor. Olha pra você, claro, receba o quanto você quiser até que isso te mate. Mano, ele é muito retardado, né? Que moleque idiota. Deus, isso é muito inacreditável. Meus ombros não param de dançar. Isso é ruim. Não consigo acreditar que estou achando isso engraçado. Cala a boca, mano. Ué, estou com fome, vamos comer. Uma pessoa rica nunca deve ficar com fome. Mano, essa é uma mentalidade típica de um homem pobre, mano, cara. Esse lugar com certeza é o melhor. Mano, o que diabo é isso? Ele está tirando planta do dinheiro? Ele está tirando tipo um rabanete no meio de uma batata doce no meio do ouro, mano. Você só precisa cavar e alguma coisa aparece. Podong, o que é isso? Kenshi, meu Deus. Ah, não, está de brincadeira. Isso é o céu? Mano, o que está acontecendo aqui, velho? Não tem limites, né? Não, não tem limites, né? Não tem limites. Não parece que o Rei Dragão vai acordar tão cedo. Por quanto tempo você pretende ficar aqui assim? Para sempre... Mano, ele é doente. Ele é realmente capaz de fazer isso. Você precisa voltar para o Ducado eventualmente. Tem muitas outras coisas que você precisa supervisionar. Sim, eu preciso voltar. Mas eu não posso desistir do cartão de membro do Rei Dragão. Calma, ele vai acordar, porra. Uma oportunidade aparece para aqueles que são pacientes. Mano, ele dormindo todo de ladinho ali, né? Caralho, por quanto tempo eu dormi? Quantos dias se passaram? Eu sou o Rei Dragão Verks. Um dia uma certa criança veio, de repente, de outro mundo. Tá? Ai, olha o Rei Dragão de jeito que ele é. Caralho! Eu não tenho certeza do porquê, mas eu lentamente me atraí por aquela criança aí. Essa é uma história muito longa para contar. De qualquer forma, nós nos casamos, fim, né? Para mais detalhes, por favor, seja... Me... Veja... Ficando The Dragon King's Chefe. Ah, mano, está louco. Vou ler outra obra, porra. Não. Antes dela ir viajar, ela me disse para contactar ela toda manhã. Isso pode ser um pouco tarde, mas talvez... Vai ligar, né? Bloqueado! Merda, ela definitivamente está brava. Ela vai me incomodar até meus ouvidos caírem quando ela voltar, não vai? Eu estou realmente desapontado. Você nunca faz o que promete. Mesmo com o cartão de membro do Rei Dragão. Agora você nem mesmo me contacta como eu havia pedido. Sempre que eu penso em você, eu fico tão preocupada que eu não consigo dormir à noite. Como pode a voz dela ser tão doce? Mas, né? Espera, ela está de mau humor agora. Eu preciso fazer algo para ela, para acalmá-la. Eu vou me teleportar até ela, né? Não, eu não posso fazer isso. Isso é muito... Cansativo. Mano, caralho. Ele não é o Rei Dragão, né? Ele é o Rei Dragão da preguiça, né, mano? Caralho, que maluco vagabundo, mano. Dragão vagabundo, mano. Tem alguma coisa te incomodando? Mano, olha a cara desse ser repugnante, né, velho? Mas que merda, você é algum tipo de monstro do inferno? Ah, meu Deus do céu. O que é isso aqui, velho? Ok, quase explodiu tudo ali. Meu Deus. Ei, Dragão, parece que tem alguma coisa incomodando você, né? Independentemente da sua preocupação, eu vou te ajudar com isso. Por favor, me dê a oportunidade para fazer isso. Nossa, você é bem persistente. Você quase morreu agora mesmo. Por surpreender você. E por fazer você consumir calorias desnecessárias. Eu acho que mereço morrer. Eu realmente gosto desse cara. Como ele sabe exatamente o que eu quero ouvir, mano. Porque ele é um mentiroso nato, né, velho? Esse é o princípio escondido das vendas. A força especial de o que eu quero vender. Mano, caralho. É tipo, literalmente, quando você vai numa loja. Aí você tá só dando aquela olhadinha, né? Aí o cara chega. Posso te ajudar? Aí você fala. Não, não. Só tô dando uma olhadinha. Não, mas qualquer coisa pode me chamar, tá? Aí você fala. Não, não. Beleza. Tô só dando uma olhadinha. Aí o vendedor fica te olhando, tá ligado? Meio que tipo. E aí, vai comprar? Vai comprar? E aí, vai comprar? Você vai comprar, né? Você vai comprar comigo, né? Vai comprar, né? Aí tipo, caralho. O cara fica te impressionando, mano. Caralho, porra. Descobrir o que o cliente precisa. Na verdade, essas coisas vão para o fundo da lista de prioridades. O que realmente importa é. Se o cliente gosta ou não do vendedor. Mano. Então, você disse que vai me ajudar com meus problemas. Sim, eu vou ajudar com qualquer coisa que você precise. Você não tem nenhuma namorada. Tem? Com essa sua cara, eu duvido. Nossa. Isso significa que você também não é casado. Caralho, pesado, né, mano? Como pode alguém tão impopular entender os problemas de um homem casado? Ainda que eu seja um homem impopular, eu sou alguém que observou como meus pais agiam enquanto eu crescia. Parece que você está com problemas. Parece um cachorrinho, né? Eu sempre ajudei a resolver os problemas que causavam discussões entre meus pais. Bom, talvez esteja tudo bem confiar nele dessa vez. Não, não está tudo bem, mano. Ok, a garotinha diga minha esposa. Espera um minuto. Eu acredito que seja muito cansativo para você mover sua boca e sua língua. Mano. Está indo longe demais, cara. Deixe-me fazer algumas perguntas. Apenas que preciso que você diga sim ou não. O que está acontecendo? Ele é tão legal. Ah, caralho. Está gostando dele, né? Você agora é o número 2 no ranking das minhas pessoas favoritas. Eu não vou permitir nenhuma situação onde a boca dele se machuque. Caracterização começar, né? Um marido preguiçoso. Uma esposa que não foi vista em nenhum lugar já faz um mês. Se ela é alguém que pode casar com o Rei Dragão, seu temperamento precisa ser realmente suave. Sem crianças. Com muito dinheiro significa... Parece que a Rainha Dragão deixou a casa para algum lugar longe devido a razões pessoais. Em adicional a isso, tenho certeza que ela não te disse para fazer coisas ridículas como cuidar da casa que destrói a dignidade das coisas vivas. É como se ela tivesse pedido para você contactar ela toda manhã pela sua própria saúde. Você se esqueceu de algo assim? Caralho, que ele é bom, né, mano? Meu Deus, esse idiota que ele é bom, mano. Sim, isso foi ótimo. Só preciso dizer uma só palavra. Você está preocupado sobre como se recuperar desse erro. Sim. Você está pensando sobre o que você pode dizer para acalmar ela. Sim. Você é muito preguiçoso para ir encontrá-la. Mas também fica assustado por ela ficar brava com você se você for encontrá-la. Sim. Todas essas preocupações suas, elas podem ser todas resolvidas ao mesmo tempo. Tá. O que eu preciso fazer? Mano, ele até se animou aqui, né? Corong, o Rei Dragão levantou. Caralho, os caras estão abismados, né? Ele deixou o seu corpo a mais de 15 graus, mano. O cara é tão preguiçoso, mano. Tão preguiçoso que nem o servo dele tinha visto ele se levantar nenhuma vez, né, mano? É simples. Você só precisa vir se deitar no ducado de fronteira. Ah, não. Tá de sacanagem, né? O coração da Rainha Dragão vai simplesmente se derreter e será acalmado, mano. Eu tenho até medo do que essa mente diabólica está planejando, mano. Bora lá, rapaziada. Capítulo 122 de O Melhor Engenheiro do Mundo, né, mano? O que ele tá pensando, né, velho? Apressem-se. Nós precisamos terminar o trabalho de restauração pela manhã. Repitam. Segurança em primeiro lugar, né? Segurança? Estou um pouco cansado. É, mano. Senhor Baer, tá chegando a idade, meu filho. O número de residentes está aumentando de novo. Acho que precisamos construir mais apartamentos do que o planejado. Mano, até as elfas. Tinha até esquecido delas, velho. Entendido, nós vamos planejar isso amanhã. Senhor Baer, os pedidos de Ondo para os territórios do sul foram completados. Mano, ele tá até com olheira, né? Ótimo, eu vou formar um time de entrega. Reúna todos. Senhor, os campos do terraço da família Smith estão com vazamento de água. Eu vou dar uma olhada. Espere por mim. Senhor, os banheiros. Mano, estou indo. Senhor, tem pestes na área. Eu vou cuidar de senhores. Sedimentos nos esgotos. Não se preocupe. Senhor, o Visconde Racona diz que ele não vai conseguir pagar as suas taxas de água. Eu vou falar com ele. Tô ficando tonto. Eu sou o Baer, 57 anos. Um cavaleiro nomeado do Conde Fronteira. Meu papel nesse lugar é fazer de tudo, caralho. Chegou o momento. Esgotar o Baer, mano. Nossa, aqui acabou. Aqui acabou. Olha pra mim. Quanto tempo eu vou ter que viver assim? Eu me recuso a pagar as taxas de água. Você corrompeu os oficiais. Isso é extorsão. Vou apresentar um programa contra você no tribunal. Humilde tolo. Você se atreve a pedir dinheiro pra mim? Como se atreve? Você sabe quem eu sou? Sai daqui agora. Antes que eu corte, sua cabeça fora. Orientação para mini construção. Diga isso ao Lorde. Ele está achando que eu sou uma piada? O que ele está fazendo aqui, né? Que que é isso, mano? Nossa, ele vai usar a cara feia do Lorde pra amendrontar o Hakona, né? Eu vou pagar. Eu vou dar o dinheiro. Caralho, já ficou com medo, né? PTSD, né? Eu juro que eu vou pagar. Eu vou dar o dinheiro. Nesse Lorde, quando você vai voltar? Meus velhos ossos estão morrendo enquanto você está fora. Mesmo que você me dê um grande salário. Não tenho como aguentar. Nesse Lorde, voltou. Caralho, bicho. Olha como ele vai, mano. Olha como ele vai, caralho. Mano, ele... Ah, não. Está de sacanagem isso aqui. Não, 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 não. Não, me recusa a ver isso aqui, velho. Mano, o Rei Dragão é tão morto, esse preguiçoso lazarento. Que o cara teve que catar ele no... Tipo, no colo, assim, no sofá, né, mano? E levar o sofá, velho. Não, isso aqui está... Não. Não, tem que ter... Não, não, não. Não, não, não. Não. Eu estou esperando por você, Mestre Lloyd. Por favor, ouça esse primeiro e último pedido meu. Perdoe minha impertinência, mas eu estou muito cansado. Eu gostaria de sair. Não, não vai rolar. Não vai rolar, não vai rolar. E fala quanto de salário a mais você quer. Eu já tenho dinheiro suficiente. Mesmo se você quiser me dar milhões, meu corpo não aguenta mais. Por favor, permita que eu saia. Não, não vai rolar. Não vai rolar. Mestre Lloyd. Seu salário anual vai ser de 3 bilhões a partir de hoje. Mestre Lloyd, isso não é sobre dinheiro. Eu acho que ele está certo. Eu vou dar tudo de mim e meu trabalho. Ué? Ué? Como assim? Como assim? O que está rolando? Como assim? O que está rolando? O que está rolando? O que é esse sentimento? Ah, entendi. Ué? Esse lugar já se tornou a minha casa. Mano, tadinho do Sr. Byer, mano. Tadinho do Sr. Byer, mano. O cara está... Tipo assim, está se arrastando, tá ligado? O cara já está se arrastando, né? Então vamos dizer que você me ligou todos os dias pela manhã. Eu ligo para a criancinha. Quero dizer, eu ligo para a minha esposa. Mesmo se eu fizer tudo isso, vai compensar por eu não ter ligado para ela por um mês? Mano, olha esse velho vagabundo, né? Levanta daí, preguiçoso. Não. Você está me enganando? Eu acreditei em você. Ao invés de compensar, é mais importante começar hoje de novo. Até o dia que a Rainha Dragão voltar, você deve ligar para ela todos os dias. Você deve mostrar a ela a nova diligência que você ganhou. A carinha dele. Mano, olha que caralho que vontade de dar um soco nesse preguiçoso aqui, né? Mano, ele dormiu, velho. Mano, meu Deus, o cara é um morto, né? Sobre o cartão de membro do Rei Dragão. Isso é muito problemático, né? Magia de Rei Dragão. Vem aqui, me mostra seu pescoço, merda. Ficou torto. Vai assim mesmo. Mano, o que é isso, cara? O que é isso? Uma vida extra. Esse é o seu cartão de membro do Dragão Boa Noite. Ronca. Dragões são tão mesquinhos com as aparências das coisas, né? Ué. Acabou. E o que acabou? Eu sou agora o homem mais rico do continente de Laurasia. Seu Baia vai tomar conta de tudo que eu comecei. Mano, 3 bilhões, né, mano? Caralho, eu tenho um grão-mestre como meu guarda-costas. O Rei Dragão nas minhas costas e duas vidas. Eu sou invencível. Hum... Aí foi seu erro, mano. Falar essa palavra, eu sou invencível, mano. Nossa, você não deve ter falado isso. Vai começar um monte de tragédia. A partir de agora, quem vai conseguir ameaçar a minha vida confortável fazendo nada? Eu não consigo imaginar o que conseguiria fazer isso, né? Obrigado. Eu ouvi muitas conversas entre os aldeões agora mesmo. As duas crianças do Sr. Baia estão dizendo que partiram para a capital para estudar lá. Eles não conseguiam ficar nos estudos, pois estavam ocupados conseguindo provisões no passado. É dito que o soldado Greg é talentoso com máquinas. Agora que ele não está preocupado com as despesas, ele está estudando por si para criar algo. Algumas pessoas estão compondo algumas músicas. Todos eles têm sonhos agora. Quando o país era pobre, todos tinham o mesmo sonho. Não morrer de fome. Quem sumrou? Você fez muitas pessoas sonharem. E eu estou com medo do que ele vai falar em seguida também, né? O que você pensa sobre mim? Eu sou um farsante que roubou o corpo do filho do seu Lorde. Você não deveria desconfiar de mim? Eu estou grato por você ter vindo ao nosso mundo. Caralho, mano. Surpresa, né, velho? Caralho, mano. Que isso? Eu tenho os dois, mano. Ih, o número de desvidas que eles salvam está caindo, né? Sim, é para isso que eu queria ver, né? É bom ganhar de volta o DP que eu perdi. 92, 91. Ih, está caindo, mano. Ih, está caindo, caralho. Ih, caralho. Quatro. Que isso, mano? Que isso, mano? Que? O tanto de pessoa tinha que ele tinha salvo. Acabou tudo. Zero. Não, o que que é isso, mano? Mano, será que ele fez alguma coisa que irritou o Rei Dragão e o Rei Dragão passou todo mundo? Não, acho que ele não ataca o mano, né? O ataca. Mano, como que 13 milhões de pessoas do nada? 18, né? Milhões de pessoas do nada resolveram morrer? Meu Deus do céu, aqui acabou. Fica aí, falando eu sou invencível. Vai, trouxa. Boca grande do caralho, né? Mas, bom, muito obrigado a todos pela presença. Antes de se deixar de deixar o seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra no Telegram, no Discord. Amanhã tem mais vídeo, vejo lá e nós estamos juntos. Valeu e valeu! Tchau, tchau. Tchau.